Discurso da Michele agita o web, viraliza na internet e você precisa saber Salve Patriotas, Ara Oliveira falando Hoje foi o primeiro evento da Michele Bolsonaro como presidente nacional do PL Mulher Foi realizado em São Paulo com a posse da deputada federal Rosana Valle como presidente do PL Mulher do Estado Mas o que chamou a atenção foi o discurso da Michele Isso deixou os internautas agitados Veja um trecho Nós queremos a mulher na política pelo seu potencial Defendendo os nossos valores conservadores como Deus, Pátria, Família, Liberdade, Liberdade Religiosa, Liberdade de Expressão Defendendo a vida desde a concepção e lutando por um país mais inclusivo e com acessibilidade Para que tenhamos um mundo melhor para todos Pois é, meus amigos, o objetivo da Michele é viajar o Brasil nas grandes cidades Promovendo reuniões para incentivar as mulheres a se envolverem com a política Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião Você gostaria da Michele Bolsonaro em sua cidade? Deixa nos comentários a sua região Tchau! Tchau! Tchau!